Olha, mas se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Gente, eu não sou valente Sou um homem decente, sou trabalhador Mas se a barba está pesada Eu topo a parada, não sou corredor Se joguei brasa na cara do cara Foi porque o cara não estava sozinho Estava com mais de cinquenta Se ninguém aguenta, eu saí de mansinho Se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi jogar brasa na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Levei um tapa, caí lá no canto E se não me levanto, iam me massacrar Chamei o meu santo São Jorge Guerreiro Meu bom padroeiro pra me ajudar Numa fração de segundo pensei Que o mundo ia se desfazer Aí eu meti a mão no cano Pra poder me defender Olha, mas se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi jogar brasa na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Levei um tapa, caí lá no canto E se não me levanto, iam me massacrar Chamei o meu santo São Jorge Guerreiro Meu bom padroeiro pra me ajudar Numa fração de segundo pensei Que o mundo ia se desfazer Aí eu meti a mão no cano Pra poder me defender Olha, mas se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi dar um tiro na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó Eu só sei se eu não mato, eu morro E se corro a coisa ficava pior Preferi jogar brasa na cara do cara Que me achou com cara de Zé Arigó